Olá, eu sou o Makorati e hoje eu vou iniciar uma série de vídeos onde eu vou apresentar os principais padrões de projeto ou design partner mostrando uma implementação feita na linguagem C Sharp de forma prática e objetiva. Então nós vamos iniciar com a definição do que são padrões de projeto. Design partners ou padrões de projeto são soluções generalistas para problemas recorrentes durante o desenvolvimento de software. Ou seja, os padrões de projeto são modelos de soluções abstratas de alto nível para resolver problemas comuns, onde cada padrão vai descrever um problema que ocorre com frequência e a seguir vai descrever o cerne da solução, o core da solução de forma a que essa solução possa ser reutilizada muitas vezes em situações diferentes. Então é isso que são design patterns. Assim, um design pattern, ele não é um framework, ele não é uma linguagem, ele não é uma receita de bolo que você vai copiar e colar no seu código. E os padrões de projeto também não são a panaceia universal ou a bala de prata que vai resolver tudo para você. Você tem que compreender plenamente o seu problema, generalizá-lo e em seguida aplicar um padrão que se ajuste ao seu cenário. Agora, nem todos os problemas requerem um padrão de projeto. É verdade que os padrões de projeto, eles podem ajudar a tornar simples problemas completos, mas eles também podem tornar complexos problemas simples. Muitos desenvolvedores, após lerem um livro de padrões, caem na armadilha de tentar aplicar padrões para tudo que estão fazendo, conseguindo exatamente o oposto do que os padrões se propõem, que é fazer as coisas de maneira simples. Por isso, nós vamos tratar o assunto nessa série de forma simples e prática. Então, eu vou iniciar mostrando quando tudo isso começou. Então, os padrões de projeto, eles começaram a ser reconhecidos mais formalmente lá pelo início dos anos 90. E um nome, dentre muitos nomes, se destacou, que foi o Eric Gama. Como resultado dos estudos do Eric Gama, em 1995 ocorreu a publicação do famoso livro Design Partners, Elements of Reusable Software. Este livro, também conhecido como Gang of Four ou Goff, teve um impacto profundo sobre aqueles que buscam entender como usar padrões de projeto e se tornou um besticélia. Neste livro, são descritos 23 padrões de projeto de ocorrência mais comum, com comentários sobre como e quando você pode aplicá-los. Os autores do livro dividiram os padrões em três tipos, criacionais, estruturais e comportamentais. Assim, esse é um livro básico e fundamental se você quiser iniciar os seus estudos com os padrões de projeto. E utilizar padrões de projeto trazem diversos benefícios. A seguir, eu elenquei alguns dos benefícios que são mais importantes. Como fornecer soluções que já foram testadas e aprovadas. Quando você usa um padrão, aquele padrão já foi testado e aprovado. Então, você não precisa realizar os testes desde o início, que é uma solução que é comprovada. Os padrões tornam o sistema mais fácil de entender e manter e facilitam o desenvolvimento de módulos coesos. E também, torna a comunicação entre os participantes do projeto mais eficiente. Então, esses são alguns dos principais benefícios em usar os padrões de projeto. E agora, você pode estar se perguntando como e quando eu devo usar os padrões de projeto. Então, a seguir, eu elaborei um roteiro que eu costumava aplicar no início quando eu iniciei meus estudos com os padrões de projeto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tiver um problema de software é primeiro ter bom senso e analisar o problema que você tem que resolver. Aí, você vai atuar fazendo a sua parte como desenvolvedor de forma bem feita, usando as boas práticas de desenvolvimento, procurando manter um código limpo. Aí, você deve implementar a solução e ver se aquela solução resolve o problema, realizando testes. Depois disso, você verifica se a solução que você implementou, ela pode ser otimizada. E aí, então, você vai procurar identificar e utilizar um padrão de projeto que se ajusta ao seu caso. Feito isso, o resultado final, ele deve melhorar as deficiências que você verificou na sua implementação. Então, observe que você não inicia procurando um padrão de projeto que você vai aplicar para resolver o problema. Você analisa, implementa, testa, verifica. E depois, quando você for otimizar, aí você vai procurar identificar e utilizar o padrão de projeto. E depois, você vai verificar se aquela implementação realmente melhorou a solução que você implementou. Então, esse é um roteiro bem básico, que não é nenhuma receita de bolo, mas que eu costumo usar e que tem dado certo. Assim, a razão fundamental para usar os padrões de projeto é manter os módulos separados com responsabilidades definidas e únicas e evitar que eles tenham que conhecer as suas implementações. Usar os padrões de projeto nos ajuda a evitar a reinvenção da roda e permite que nós descrevamos a abordagem de programação que foi usada de uma forma bem resumida e de forma que outros desenvolvedores vão compreender. Então, existe uma série de estratégias que nós, como desenvolvedores, usamos para conseguir essa separação de responsabilidade dos módulos de um projeto. E aqui eu vou apresentar os principais fundamentos que nós vamos usar durante essa série sobre padrões de projeto. Então, nós vamos usar a abordagem de programar para uma interface e não para uma implementação. Sempre favorecer a composição sobre herança, quando pertinente. Usar os princípios sólidos. E evitar o forte acoplamento entre as classes. Lembrando que o acoplamento é o nível de dependência que pode existir entre as classes. Então, uma classe com acoplamento forte depende de muitas outras classes para fazer o seu serviço. E é mais difícil de manter, de entender e de ser reutilizada. Por isso, nós devemos evitar o forte acoplamento. E também manter uma alta coesão entre as classes ou módulos do projeto. Aonde coesão é o nível de integridade interna das classes. Então, a coesão mede o grau que uma classe ou seus métodos fazem sentido. Então, uma classe com alta coesão possui responsabilidades bem definidas. E são difíceis de serem desmembradas em outras classes. Por isso, nós vamos procurar manter sempre uma alta coesão. Então, esses são princípios fundamentais que, quando aplicados, naturalmente nos conduzem aos padrões de projeto. E assim, o objetivo desta série de vídeos é apresentar e discutir os principais padrões de projeto dentre os 23 padrões apresentados lá pelo livro da Ganga For. Além disso, nós vamos fornecer pelo menos um exemplo de implementação funcional usando a linguagem C-Chart. E para isso, nós vamos usar os conceitos e recursos da programação orientada a objetos, como classes, interfaces, composição, herança, etc. Então, dessa forma, embora nós estejamos fazendo uma abordagem que vai usar a linguagem C-Chart nas implementações, nós temos que ter em mente que os padrões de projeto, eles não dependem de uma linguagem específica. Isso é muito importante. Quando tratamos com padrões de projeto, nós estamos tratando com abstrações de alto nível, soluções de alto nível. Então, feita essa introdução, eu vou iniciar apresentando os principais diagramas de classe UML e as representações dos relacionamentos entre as classes e interfaces. É importante eu fazer isso porque, para representar a solução do Design Partner, os diagramas de classe UML são utilizados. E eles ilustram os atributos e operações de uma classe e as restrições, como que os objetos podem ser conectados e também os seus relacionamentos. Assim, um diagrama de classe, ele é representado por um retângulo de três partes. A primeira, nós definimos o nome da classe ou interface. Na segunda, define os atributos, membros e propriedades da classe. E na terceira, é onde nós definimos os comportamentos ou métodos da classe. Então, como exemplo, nós temos aqui uma classe carro com três propriedades e dois métodos. Então, essa é a representação UML. Então, para poder representar a visibilidade dos atributos e operações, no caso aqui os métodos, em uma classe, geralmente é utilizado o seguinte símbolo. O mais indica que o atributo ou o comportamento é público e é visível em qualquer classe. A cerquilha indica que ele é protegido, ou seja, qualquer descendente pode usar. E o sinal de menos significa que ele é privado, ou seja, que ele é visível somente dentro da classe. Então, a representação é feita como mostra essa imagem. Na classe carro, eu tenho três propriedades públicas, dois métodos privados e um método protegido. Agora, quando nós usamos o Visual Studio, ele permite a definição de um diagrama de classe. Ele faz uma representação que eu vou mostrar aqui na figura agora. Então, você geralmente vai ver essa figura no Visual Studio, no diagrama de classe. Aqui você tem o nome da classe, as propriedades e os métodos. Nome, atributos, métodos. Aderente à definição do diagrama UML. Agora, eu vou apresentar os relacionamentos entre classes e qual é a representação que a UML usa para isso. Então, a UML, ela reconhece três tipos mais importantes de relacionamento. Dependência, associação e generalização, ou herança. A dependência indica que os objetos de uma classe usam serviços dos objetos de outra classe. A associação são relacionamentos estruturais entre instâncias e especificam que objetos de uma classe estão ligados a objetos de outras classes. E a generalização, ou herança, que pode ser simples ou composta, é um relacionamento entre um elemento mais geral e um mais específico. Uma classe filho e uma classe pai. Então, os diagramas UML usados para fazer essa representação são o seguinte. A herança é representada por uma seta com um triângulo vazio na ponta. E aqui nós temos o conceito da classe pai e da classe filha. Onde a classe filha é herda da classe pai. A representação da dependência é feita por uma seta tracejada. A representação da agregação, que é um tipo de associação, é feita por uma seta com um losango vazio na ponta. Do lado da parte do objeto todo. Então, esse é um tipo de associação. Todo parte com um vínculo fraco. Isso significa, se eu excluir o todo, no caso aqui o time, as partes continuam existindo. Ou seja, os jogadores aqui continuam existindo. E eu tenho também a representação da composição, que é feita por uma seta com um losango preenchido na ponta. No lado do objeto todo. Então, aqui eu também tenho uma associação. Todo parte. Que representa aqui um vínculo forte. Ou seja, a existência do objeto parte não faz sentido se o objeto todo não existir. Se eu excluir o pedido, os itens de pedidos não tem mais sentido eles existirem. Então, essa é a diferença básica entre agregação e composição, que são dois tipos de associação. Aqui eu tenho um vínculo fraco, aqui eu tenho um vínculo forte. E para concluir, nós temos a representação 1ML da interface. Que pode ser feita com um retângulo com três partes, da mesma forma que a classe. Aonde o nome da interface é definido em itálico. E na plataforma .NET, a recomendação é que as interfaces iniciem com a letra maiúscula I. Como está mostrando aqui, ó. I, repository. Então, eu geralmente tenho uma interface que é implementada por uma classe concreta. E o símbolo desse relacionamento de implementação é representado por uma seta tracejada com um triângulo vazio na ponta. Agora, existe uma outra representação, aonde o nome é grafado de forma normal e acima é usada a palavra interface. Então, essas são as duas representações de interface e a representação do relacionamento é o mesmo. Uma seta tracejada com um triângulo vazio. Então, com isso, nós concluímos a apresentação dos diagramas UML de classe, que nós vamos usar durante todo o curso. E na semana que vem, nós vamos iniciar apresentando os padrões de projetos criacionais. .